Sim, a Amélia a salvou. A Amélia não salvou nada. E ficou tão enfilmada que arruinou a minha apresentação. E você, o que faz aqui? Por quê? Sentiu saudade? A questão é que a Verônica ia brilhar como nunca no programa. Sim, mas o JJ e a Amélia arruinaram tudo. Verônica, eu tentei te explicar tudo. Mas se você não quer entender, não é problema meu. Não dê ouvidos a ela, vamos. Só um aviso. Não vou ter a mesma paciência.